Os desafios para a educação católica no novo milênio é um dos temas discutidos no CEMUC. Para saber mais sobre esse assunto, vamos conversar com o professor Paulo Roberto, presidente da comissão organizadora do CEMUC, que está ao vivo com a Aline no nosso estúdio especial. E aí, Aline? Pois é, Simone, a movimentação aqui no centro do CEMUC continua. E para falar um pouquinho sobre os desafios da universidade no século XXI, eu converso com o professor Paulo Roberto Souza, que é chefe de gabinete da reitoria. Seja muito bem-vindo no nosso espaço de discussão. Pois não, à vontade. Primeiramente, quais são esses desafios que a universidade enfrenta nesse século? Os desafios, eu acho que, além de ser neste século, são desafios da universidade. A leitura dos tempos, a identificação das necessidades da sociedade, e principalmente nos tempos que vivemos hoje, a linguagem desse jovem, a linguagem dessa juventude, a forma de nos comunicarmos com eles, é um grande desafio. Hoje não se fala mais, hoje se gesticula, hoje se tecla, e isso, para a nossa geração de professores, de educadores, é algo novo, e algo que nós temos que aprender a lidar. E qual que é a missão maior, dentro desse contexto, de uma universidade católica? É uma missão que nos leva a, primeiro, compreender o ser humano, compreender o humano, entender o porquê desse isolamento, dessa intensificação de usar tecnologia, de entender a ferramenta no suporte ao humano, ao trabalho ético, colocar toda essa tecnologia nesse tipo de trabalho, valorizar aquilo que é humano, que é social, como uma ferramenta que pode ser feita, que pode ser usada para isso, dependendo da forma que nós atuemos para que isso aconteça. É, na verdade, quando a gente vai falar da universidade, a gente se preocupa muito com a formação profissional do jovem, mas a gente, às vezes, fala pouco dessa formação humanizada, que seria, então, um dos objetivos da Universidade Católica. Eu diria para você que talvez seja, ou certamente é o maior objetivo, nós formamos cidadãos, que também são profissionais, que também são pessoas inseridas num contexto social, mas que, acima de qualquer contexto, de qualquer tipo de cobrança da sociedade ou das empresas, é alguém que tem que ser um agente modificador da sociedade, seja profissional, seja aquele que se forma para um próprio empreendimento, ou seja aquele que se forma num curso superior apenas para aprimorar-se enquanto pessoa. Esse é o nosso desafio, é tornar este alguém mais alguém, mais gente, mais pessoa. Esse é o diferencial que nós temos nas universidades católicas, até por obrigação dos próprios documentos pontifícios que nos dizem sobre isso, e de nós que acreditamos nesse tipo de educação. E acaba que esse evento, o CEMUC, demonstra bem o interesse da universidade, no caso da PUC-Minas, porque aqui a gente está mexendo com o lado cultural, cidadão, do lado de conscientização de cada um dos estudantes, dos participantes. Quais foram os desafios para a organização desse grande evento? Muitos desafios, vários desafios. Mas desafios gostosos, desafios que nos levaram a reflexões, desafios que foram desde a infraestrutura e da logística, até a convivência harmoniosa de um grupo, de uma família, CEMUC, que nós chamamos, e que durou aí, que perdurou por dois anos e meio, para que este evento acontecesse da forma que vocês estão tendo contato agora. Então, são desafios que são parte do nosso trabalho, do dia a dia, mas que nos tornam ainda mais motivados para exercer esse papel de educadores. Eu acho que é isso que a gente quer mostrar, como cansaço físico, mas um espírito leve. E aí tem todo um esforço da reitoria no sentido também de integrar todos os setores da universidade, de envolver todos os professores, alunos. A gente viu uma grande procura para ser voluntário desse evento. Isso já parte de uma consciência mais cidadã e mais humanizada dos próprios alunos da universidade? Eu digo que sim, mas logicamente, como todo jovem, ele tem que ser incentivado a isso. Então, nos coube muita motivação, nos coube muita integração com todos os cursos, no sentido que os alunos também possam apropriar-se desse desempenho nos seus cursos, como resultados nos seus currículos, e isso também estimula bastante esse alunado. Então, são algumas coisas subjetivas, motivacionais, e outras objetivas, que é nosso dever também encontrar parâmetros nesse sentido. Paulo, qual que é a sensação quando vê isso tudo acontecendo, o congresso em movimento? O que dá para sentir aí? Já tem um pouco de satisfação? Meu Deus, tem de tudo. Tem do nó na garganta, a lágrima recolhida, o sorriso, tem a sensação de um dever cumprido, tem a sensação de querer mais, tem a sensação de entender que, sem esse processo, nós não nos tornamos pessoas melhores, educadores melhores, e é o que nós devemos querer ser na nossa vida, entregar-nos a esse objetivo, que, além de tudo, é evangélico, como as nossas universidades sempre pregam. Qual mensagem que a gente pode deixar aí? Porque o congresso fica como exemplo, né, para outras universidades. E qual mensagem a gente pode deixar para os participantes, para as pessoas que trabalharam também, para que isso tudo acontecesse? A primeira mensagem parece ser a mensagem de Miss, né? Acredite, né? Ou, né, como as pessoas têm dito ultimamente, eu sempre vou acreditar. É dizer assim, não existe sonho impossível. Existe, evidentemente, dificuldade. E nós não podemos parar diante de qualquer dificuldade. Se nós temos hoje aqui 25 países do mundo representados, cerca de mais, quase ou quase 2 mil participantes no nosso dia a dia, é porque isso realmente fez com que nós não desistíssemos. É não desistir. É entender que nós podemos, né? Ué, que hoje também é um outro tipo de análise, né? Sempre podemos. Nós, o povo, o profissional, o professor, e a universidade pode fazer algo de belo e tem que fazer. Porque ela é uma concessão do Estado e ela é também fruto de um sonho de pessoas que estão no seu dia a dia. Professor Paulo, muito obrigada pela entrevista. Fica aí, então, a mensagem do professor e o estímulo para que eventos como esse sempre aconteçam. Muito obrigada. Com você, Simone. Muito obrigada, Aline. E o Ligado no Semuque vai para um rápido intervalo. Até já. Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Deixa acesa só a luz do ambiente onde você está. Lave o máximo de roupas de uma só vez. Você não gasta energia para mudar seus hábitos. Economize. O Ligado no Semuque está de volta. O assunto agora é a Jornada Mundial da Juventude. O evento que vai trazer o Papa Francisco e milhares de jovens até o Brasil. A Jornada Mundial da Juventude, como ficou conhecida, foi criada em 1986 pelo Papa João Paulo II. E como em todo grande evento, é preciso se preparar para a jornada. Para isso, foi criada a Semana Missionária. Nela, jovens do mundo todo participam de ações sociais e culturais em diversas paróquias espalhadas pelo país. O Semuque acontece nesse contexto. E por isso, fomos em busca de alguém que participa do Semuque e que vai participar da jornada no Rio de Janeiro. E aí, Bruno, encontrou alguém aí com esse perfil? Bom, encontrei sim, Simone. O Felipe Rodrigues é um dos jovens que vai para a Jornada Mundial da Juventude e está aqui no Semuque. Felipe, boa tarde. Muito obrigado pela entrevista. O que você vê que o Congresso Mundial das Universidades Católicas, da qual você está participando, vai contribuir para a jornada na semana que vem? Boa tarde. Boa tarde. Inclusive, como você já disse, o fato de a gente estar aqui já é uma iniciativa, é um início, uma preparação para a jornada, que eu acredito que os jovens que estão aqui, a maioria, vão se deslocar para lá. Então, já é aquele contato, é aquele início de... É contato mesmo com os jovens de fora. Então, já seria, assim, um início de preparação para um evento grande. Então, a gente já inicia aqui um vínculo com essas pessoas que a gente, até então, não tinha um contato tão próximo. Felipe, você estava comentando com a gente um pouco antes, você vai para a jornada já na quinta-feira da semana que vem. Como é que está a expectativa para chegar ao Rio de Janeiro, possivelmente encontrar o Papa lá? Exatamente, a expectativa é grande, muito grande. Essa questão de encontrar com o Papa é uma coisa forte, ainda mais para a juventude católica do Brasil, que sabemos que é uma juventude grande, que está se renovando cada vez mais. Um Papa que vem com esse intuito de mudar a juventude. Inclusive, um evento que inclui os jovens, tanto de pastorais como os universitários, traz, assim, uma... mostrando uma revolução para o catolicismo. O Felipe, e como é que você vê, então, você que está vendo que o catolicismo vai se revolucionando com o jovem, esse tipo de evento grande que envolve a juventude, o CEMUC, um evento universitário, e agora a Jornada Mundial da Juventude, como é que você vê esse olhar da igreja para o jovem, nesse tanto de movimentação que acontece no mundo hoje em dia? O que é que você vê isso? Como você vê isso? Olha, eu vejo que, de certa forma, igual você falou, o olhar é para o jovem. Então, agora é o momento do jovem despertar, despertar, é o momento do jovem mostrar que estamos em uma nova era, porque os jovens é o futuro. Então, se queremos o futuro melhor, é com esses jovens, é trabalhando junto, é mostrando que Cristo também se encontra junto com esses jovens universitários e tal, para que, assim, daí a gente passe também uma visão para fora, que a gente seja, de certa forma, um instrumento, um exemplo para os outros jovens dos outros países. Felipe, muito obrigado, boa jornada para você. Então, é isso, Simone. Aqui no CEMUC, muitos outros jovens, além do Felipe, vão estar no Rio de Janeiro na semana que vem, na Jornada Mundial da Juventude. Inclusive, eu vou conhecer o Papa, vou estar lá neste grande evento da igreja. Um abraço, Simone. Um abraço, Bruno. Muito obrigada. E eu tenho certeza que mais esse evento será renovador para você e para todos esses jovens. Em 2011, a Jornada Mundial da Juventude aconteceu em Madrid e reuniu cerca de 1,5 milhão de jovens de 189 países. Essa semana, mais de 170 jovens chegaram a Belo Horizonte para a Semana Missionária. Edi Carlos Edésio traz mais informações sobre essa programação desses últimos dois dias de Semana Missionária. Ele está ao vivo no CEMUC. Vamos lá, Edi Carlos. Boa tarde, Simone. Agora há pouco falávamos da Jornada Mundial da Juventude. O mês de julho tem sido um mês marcado por muitas atividades para os católicos. Neste momento, milhares de jovens devem estar saindo da Praça do Papa, vão passar pela Avenida Afonso Pena até chegar à Praça da Estação para realizar a caminhada A Juventude Quer Viver em defesa do combate às drogas, a busca pela paz e uma vida mais espiritualizada. A atividade integra a programação da Semana Missionária. Às 6 horas da tarde, da noite, vai acontecer a oração do Rosário, rezada em diferentes idiomas na Praça da Estação. E às 7 da noite, show com o Ministério Canção do Espírito. Amanhã, antes de embarcarem para a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, os jovens devem se reunir novamente na Praça da Estação para o encerramento da Semana Missionária. Estão previstos show às 2 da tarde com a Alessandra Salles, 3 e meia da tarde, uma apresentação artística, 4 e meia, celebração eucarística, e o encerramento às 6 da noite com a Celina Borges num show que ela vai apresentar lá na Praça da Estação. Uma programação intensa no PIC dos Jovens. Ed Carlos Edésio, ligado no Semuc. Muito obrigada, Ed Carlos. Uma quantidade intensa nessa programação, né? E ontem foi celebrada a Missa no Complexo Esportivo, marcando o início do Semuc na PUC Minas. Em um momento de exercício da espiritualidade e da fé católica, cerca de 500 pessoas se reuniram no Complexo Esportivo para participar da Missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo. Eu vou conversar agora com o professor Paulo Roberto. Paulo, qual a importância da Missa celebrada aqui no início do segundo dia do Semuc? As bênçãos de Deus são sempre essenciais na nossa vida. E não há como se tratar de um congresso que discuta a fé católica, a educação católica, sem que esse Deus esteja presente, a partir do início dos nossos trabalhos. E a palavra de Dom Valmoro foi muito importante para nos dar ânimo para esses dois, três dias que vêm pela frente em termos do nosso congresso. Muito obrigado, professor. Rômulo Estefano, ligado no Semuc.